Como é ser o maquinista do Expresso Turístico? Será que é diferente do trem metropolitano? Vamos descobrir? As locomotivas da CPTM são utilizadas para manutenção de rede aérea e via permanente. E aos finais de semana e eventos, fazemos as viagens do Expresso Turístico. Todo maquinista da locomotiva já foi um dia maquinista do trem metropolitano. Ele passou por um treinamento específico e foi habilitado nas locomotivas. São equipamentos diferentes. O trem é alimentado por energia elétrica. Então, onde ele passa, você vai ver que tem aqueles fios em cima. A locomotiva da CPTM, ela funciona a óleo diesel. A operação da locomotiva nunca é com um maquinista só. Sempre são dois maquinistas trabalhando em conjunto. Um auxiliando o outro na visualização do trecho, na condução, no acoplamento e desacoplamento de carros, vagões. No dia da viagem do Expresso Turístico, fazemos uma verificação geral nos carros, na locomotiva, a parte elétrica veio para poder posicionar na plataforma o embarque dos clientes e aguardar o horário tão esperado da nossa viagem. Viu só que legal? Deixe o seu comentário e vem viajar com a gente no Expresso Turístico.